Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver, tá, então se tá piscando já sabe que tá gravando Nós estamos aqui nessa nave aqui ó, é um Fusion 2013 Titanium 2.5 Turbo, se eu não tiver enganado Nós estamos aqui na velocidade de cruzeiro, no ACC, né, e é lógico que eu já fiz outros testes, né, nós estamos aqui na velocidade da via que é 110 km por hora, e eu estou conhecendo o ACC, né, não tinha muita intimidade com esse sistema, tô conhecendo agora, fiz alguns testes, né, e nos testes eu me surpreendi, então ele tá lá, gravado lá 110, você está dando pra ver aí, tá vendo, e nós estamos aqui no carro da frente, se entrar algum carro aqui na frente, ele vai frear sozinho, porque a minha perna tá pra cima aqui, não tô, não vai dar pra ver, não tô utilizando os pedais, né, e... Olha lá, o caminhão vai entrar na frente, não, deu certo, mas não entrou, tá, já fiz o teste aqui, o negócio funciona realmente, porque não é fácil confiar não, né, gente, mas o bagulho funciona, né, então ele fica cravado ali no 110, e eu programei pra 110, né, por conta da velocidade da via, lá, a via aqui é 110 km por hora, não sei se deu pra vocês verem aí, né, e estão me ultrapassando pela direita, não vamos atrapalhar ninguém, né, perigo reportado à frente, espero que não seja alguém piratiando músicas. Eita, no Waze aqui, só a mulherzinha falando aí, aí ó, ele já tá atrás do caminhão, já tá fazendo a frenagem, com a distância segura aí, que foi programada, né, já caiu aí pra 80 sozinho, né, e a minha dúvida era se alguém entrasse repentinamente, né, então através da câmera que ele tem aqui na, no para-brisa, e através dos sensores no para-choque, que ele identifica, então, ó lá, vamos sair de trás do caminhão, ele vai retomar o 110, ó lá, certinho, 110, tem um radar aqui, tudo certinho, passamos no radar, né, e se alguém entrar na frente, teoricamente, ele freia, né, os testes que foram feitos até agora, não foi, não foram freadas muito bruscas, né, ninguém entrou na minha frente repentinamente, assim, do nada, mas, é, numa, numa, é, numa entrada normal aqui na minha frente, na faixa da esquerda, ele freou muito bem, né, se comportou muito bem, chegou a reduzir a 40 por hora, e, é, deu tudo certo, como eu disse, é, uma novidade, né, pra mim, mas, me surpreendi, muito bom, muito bom mesmo, esse carro aqui é um, como eu disse pra vocês, é um Fusion 2.5, 2013, ele é blindado, tá, ele é blindado, e, estamos aí fazendo testes aí, de todas as funções aí, que ele nos oferece, né, carro muito bom, muito bom mesmo, aí, ele tá acompanhando o carro da frente, reduziu um pouco, o carro da frente está reduzindo, ele tá reduzindo também, olha lá, o carro da frente saiu, ele vai retomar o 110, e é isso aí, nós estamos indo de Campinas, sentido Mojiguassu, para a cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais, beleza pessoal, então é isso aí, talvez eu volte com mais algum vídeo aí, falando sobre o carro, mas, muito bom esse sistema, gostei muito mesmo.